MÚSICA Bora desvia Gol do Brasil 14 minutos do segundo tempo Finalmente sai o gol da Seleção Brasileira O William já acerrando com o Jajá Que acabou de bater o escanteio O William não vai abrir, Jajá tem espaço Pra tentar o passe lá na boa bola Rômulo dominou, pode matar Rômulo Gol Gol Olha o lançamento da saída Gol Olha a chegada é boa Tua Lipe O cara a cara com o Edson Fez a pinta Foi pro chão Tentou ganhar ali no peito Foi pra dividida Não passa pelo Edson Matos E sai jogando Jajá Girou E fazendo boa abertura Aqui na esquerda Já já outra vez Lançamento pro Alisson Vai ali Prende a bola Toca no Jajá Agora tá em campo Tocou Matheus Anderson Na esquerda Dominou Já cobrado Em direção ao Lincoln Que tá de volta Olha o Grandalhão Faz um cruzamento A bola vai passando Já já foi quem tocou de cabeça Pra ceder o escanteio Agora o toque rasteiro É com o Jajá Faz a pinta o Jajá Muda a direção Cobrou o Gaston Já já tentou ficar com a sobra Ela é do Guarani Fuma a gale Já já brigou Gaston é quem tem a sobra Afastou bem ali A zaga do Vila A bola que volta Fica com o Jajá Vai pro jogo Foi derrubado Batida de fora do Jajá Marcelo Foi bem envolvido Agora Outra vez O Avai retoma a bola Vem agora o Jajá A bola não saiu Entregou de graça Ali o Romário Vem Jajá Vem agora o Jajá O Jajá A passagem Gabriel chegou para o março O Jajá O Jajá O Romário O Danilo Bosquilha Jajá Bem aberto Aqui o Jorge A bola chegou Livre o Jorge Tem que esperar A aproximação Só fico real Vem o jogo Esses jogos unir Os esportes Vem trazer a mais Purto para o Bosquilha Aí o Jajá Tem a perto do outro lado O João Pedro Por ele prefere prender Arrisca para o gol O chute que passa à direita do gol do vinho. A cor assistente. Com a posição de impedimento, a Dayane Kappi. Você não adianta. O Cianinha recebendo a Copa. O Cianinha recebendo a Copa. A jornada com o Lucas Coelho. Esticada a bola na penetração. Saiu a zaga, cortou. Tem que passar 10 minutos de jogo. O Gabriel. Brigando o Jajá. Ganhou, recebe de volta o Jajá. Recebe também a fata. A última partida, Léo Pereira também era titular. E as outras opções, o Igor, o Gustavo, o El, o Rogério, o Daniel Moraes, o Thiago Adam, aqui um chute de longe. Capa. O Almano, chegou o Abaí, cortou o espaço. O governador do teto, o Jajá. A inversão, Rafinha, Molina. O Nágras trocou os dois atacantes. Saíram o Jô e o Queiço. Para a entrada do Paulinho, Mocelinho e do Itamar. Chega o Jardel, metida de bola para o Willian na cara do gol. Tenta chegar na rola do Jardel, não conseguiu aparecer bem. O mesmo fórdio. O Daniel Moraes, esticando a rola, vai tentando chegar. Acabar. 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 O Jardel, metida do Jardel, chata. Agora ele vai gastando tempo. Porque ele... Acabar. Bola veio de muito longe, o chute que veio. O Jajá é externo. Fica com a bola para o Willian, vai internação para o Jajá. Lançamento para o Rômulo. Saiu nas costas do Thiago. Thiago na marcação. Capa. Jajá. O Náutico com o resultado vai chegando aos 16 pontos. Tentando. Reclama que a bola foi tocado em braço. Ele vai falar em braço. Bola, Lichão. Bola de você. O que você lhe dá na bola? Ele vai. Aquele junto na torna barreira, autorizado. Desfugado do Jardel. Levanta lá do outro lado. A finta livre lá. De primeira para o meio, o Willian, vai chogar o Willian. Apertou de cabeça, tirando o Daniel Graçantes. O Willian, o Sancho, perdeu para o Jajá. Aula, Tomiz, o árbitro. Deveu para a bola, Jajá, para a esquerda. Baleia. O Zé Baleia. O Jardel, o Jardel, o Jardel. Jajá. Escapou bem da marcação. Toque para o K. Aí o Jajá. Capa. Tem bola para a área. Jajá faz o levantamento. Olha o toque de cabeça. Bola pela linha de fundo. É tiro de meta. Preventa a recuperação Havaí. Tirou Jajá. O doqueiro do Rafael Pereira. O doqueiro do Rafael Pereira. O doqueiro do Jardel. Jajá. Tentou o passe para o Renato. Chegou aqui na direita. Para cair o som. Recebeu. E aí a ideia dele era a devolução. O Joás que agarrou, puxou o Jajá e coletou. E a cobrança foi o Luan. Jajá. Passou o Kapa. Na esquerda a bola é pro lateral pro Silvanel. Essa não. Fica com a bola de novo. Vai um bolão pro Jajá. Na esquerda pro Romo. Encarna a marcação do Matheus Vargas. Romo. Fez o passe. Jajá tem um desvio. Nas mãos do Felipe. A gente não consegue. Na dividida vem por baixo. A varia do Jardel. Vem no chão. Jajá. Tira o primeiro. Acelera. Esse é o Kapa. Ficou esse bato louco. A seis pontos. Subindo bem na classificação. Defante do Jajá. A frente. Olha que lindo o corte do Romo. Bateu não. O corte do Sá. A bola. A bola. O Jajá. Já bateu a falta do Havaí. Jajá. Virada de jogo lá pro Tauan. Jajá pra cobrança. Será que vai direto pro gol? Batida do Jajá nas mãos do... Não. O Guilherme Santos na interpretação lá. Falta já cobrada. Jajá. Outra falta. Correta. Era o passado do Edgar. Ele estava com a liberdade sem marcação. E olha a ponte fazendo o segundo. Trabalha a bola com paciência. E o tiro do Jajá. O Jajá. Bom drible. O Jajá. O Jajá. O Jajá. E acaba sendo derrubado. E vai tendo uma oportunidade de começar jogando o calcanhar bonito. Aparece Jajá. Ameaçou o lançar, porém preferiu eu começar o jogo lá do lado para o direito. O Jajá. O Jajá. O Jajá. E Senegal, que é uma possibilidade boa de chegar à final. A tentativa de longe, do Jajá, pegou mal, jogou longe ali, sem perigo para o jogo do Zé Keren. De novo, ó. Para subir, foi embora. Jajá. Vamos na lateral esquerda. Brasil tem a bola, tenta sair. O toque do Jajá. Zerá. Zerá. Nem era ele para bater o lateral, né? Ficou ali, demorando, demorando, tomou o amarelo. Vamos ver o Brasil, chegando. Jajá, abriu a jogada. Jajá. Brasileiro. Primeiro gol no jogo. A escapada jogava no jogo. A escapada jogava no jogo. Complicado, mas até mais longo. Então saiu de novo, o Jajá volta para correr o Jorge, ele estica a terra, evita a saída. A jogada foi muito bonita. Finalizações, quatro no Brasil, apenas uma na Serna. Com antecipação do Jajá. Ele joga pelo meio, o Jean Carlos. O Jajá, toca de primeiro Flamengo. Jajá, viu muito bem o Gabriel, lá pelo lado esquerdo. O rebote é sempre, é sempre do Flamengo. E o torcedor agora já vai junto com o Flamengo, sentindo o bom noz. Vamos até 47 neste primeiro tempo. 19 reclamou de mais uma falta. César Martins, Jajá. O Flamengo ainda vai jogar diante da sua torcida na última rodada recente. Caiu o Alain. Boa bola no Jajá. Sai do Otávio. Passe no Márcio Araújo. Jajá. O Flamengo ainda vai jogar diante da sua torcida no Jajá. E aí E aí E aí Martins para o Guerreiro que foi desarmado Everton, escapa Luan Passe para o Douglas